salve família hoje vou tá trazendo para vocês todos os personagens que tem no game e que tem para desbloquear e no final do vídeo vou tá mostrando para vocês a DLC que tá para vim no jogo em janeiro do próximo ano beleza como tá mostrando aqui todos os personagens que tem e a quantidade de personagens que tem para desbloquear é sensacional minha tropa vem comigo aqui vem conhecer mais e sem mais enrolação Tite dá para conversar não vamos só os personagens eu vou quer mapa mesmo só para tá mostrando aqui ó vai na arena do céu mesmo eu vou mostrar os personagens que o vídeo não ficar muito grande e o pessoal não dorme na metade do vídeo e eu tava com essas duas aqui fazendo um treinamento ó tô com o Goku aqui ó do início quando ele morreu não vou passar todos os Goku todas as fases dele só vai ficar até amanhã mostrando que é personagem demais já vou para a última forma dele instinto superior da hora ó tem Goku jovem também e já tem o Goku do novo anime que vai vir aí dia dezoito aí tropa os Vegeta e dita super sério louco meu parceiro o Gohan jovem amanhã velho será demais o Gohan no comecinha que era chorão para caceta sério tem Gohan Supremo e Gohan Han sai a cara também quando ele era o herói lá ó o curirinho curirinho só tem um um do pico esse aqui eu não conheço quem conhece deve ser primo do pico se eu não conheço pico fudido com o câncer o Kami Samar e o pico normal é porque ele tinha raiva do Goku tranks corpo a corpo já tá aí super saiyajin tem o tranks do futuro do futuro também tem xinhan só tem um Yantia mano é personagem demais meu parceiro super tranks ao cabelo sério o tranks criança o tem o tranks do futuro também o gojeta tá fundido já né o algo tranks super saiyajin 3 frisa na terceira forma está forma feia da pessoa nem lembro mas aqui é miliano frisa forma dois e frisa forma um o mestre Kami poder máximo mestre Kami só o pó da raiva mandiola vixi maria apareceu quando comecei academia a videl tava bloqueado desbloqueei e vamos para o frisa de novo frisa forma quatro e já vão para o último frisa que é o dourado sério vai tá monstro agora tá chegando o céu fase do céu é da hora demais que assistir o anime tá ligado aí tá fracão aí ele começa quando começa a absorver os androids como é que ele fica forma perfeita aí já vixi aí tá já arrebentando tudo o céu perfeito o céu júnior e senão conheço não troca eu não sei nem de que tem prada do dragon boy sem mais de burro bem no começo que ele tá gordo uma tipo do mal da hora né agora tem alto de forma de uma de burro quando até o contrapro absorve os caras mano ó super bu o super buco do só vogou tranks super buco quando absorve o gohan e o gui de burro esse é esse aí joada em aqui né satan o charlatão o caos de maria o tanto esse aqui tá eu desbloqueei e a shirobe só como se não é pan do gt né o hobby do gt super robinho que acho que na encarnação do buco me coisa tiver errado bardock o raditz o primeiro a vim para terra né não segundo que ele é irmão do o cu saiba mano sair a vim aí aqui ó ó o nap a usar bom isso aí já é da temporada do frisa né super jarbon de mario tá ficou feio o dólar essa aí também é da a temporada do frisa que o i que o i abacaxi é rico isso aí o buco você aqui é o meu cunhado buco e eu sei não conheci não você é da época do frisa não assisti mano botox e com mano é muito personagem meu parceiro capitão gênio agora vão para os androids já tá chegando os androids 16 androids 17 androids 17 super é do super do super da hora do de 18 e 19 né o doutor gerro esse aqui é do box é do filme já tá transformado agora que tá no super saia de um box normal o soldado do exército frisa da burra bixi mano essa fase do dragon boy é tua pisele a bicha tempo é uma medida para jogar mano é louco da hora mole super o role super de novo e agora se puxar de poder total de maria autão faz bloco até mais que a super se quer garlic nem sei quem é que quem é esse esse é o pico marombeiro bicho eu tomo isso aqui mano você é louco isso aí eu tô atuando galinho não e sentiu o show segou cu eu não conheço não quem conhece deixa nos comentários só não dói de 13 e se você nem sempre tem parada que tava aqui mano e hoje esse é o freezer diferenciada e cola eu também não tô lembrando não de que tem parte que esse tem uma parte de cola várias oi sei eu fiz uma deve ser primo em troco Lord Sluve isso aí também tô lembrando isso aí também aqui tem parado que é não dói de 13 fusão mano é muito personagem cê é louco eu vou já que eu já que poder total o Janempa vixi mano isso aí eu nunca nem vi super Janempa puxa como ele ficou diferente o Tapion e da hora que dá para fazer as fusão no game também troca o babi o Zaru a baby cana baby super baby 2 é o fase do GT né super baby um e se eu lembro o bebê vegeta a gente marisa não sei que não é do tamanho do carro quase não cabe na tela né o ômega shirlong saiu do da sete esferas no final né a época ou esse aqui eu conheço era fácil de uma de burro esse aqui é o bios do super e o índice do super também Goku Black é um monstro Goku Black e super saiyajin rosa e isso aí eu gostava do vedita né é o pouco do vedita o hit esse aí estava um corpo da bexiga e aí o Zama azul que tem esse aí não a segunda fase do super o balanço é louco eu sou mais demais sou o Califla tá precisando fusão com ela que eu vou te ver onde se tem uma fusão aqui já ó é a fusão já ali ó vixi mano já tava só precisando de uma mulher tá mais forte que é a She-Hulk vamos lá fusão tomei de duas da hora o Jiren tem também aqui ó e tem essa transformação do Jiren que eu nem cavi aí ó poder total da hora o topo vixi isso aí é o voo do Mario Bros o que você disse puxa esse aí golzinho a é o time eu não lembro o nome do time mas é do do super também bem é oi 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 mulher gato eu não lembro para jogar o rosa e signos não é isso aí é outra mesmo e se eu também conhecido onde quer não troca e agora vou tá mostrando as DLC essa é a próxima dele ser que vai vir em janeiro é do filme que teve o Dragon Ball Eros é os dois vilão lá beleza tropa e também vai vir do Dragon Ball Daima também que já tem um Goku pequenininho beleza família que já tá incluído no jogo ficou todos com Deus abraço do Vingador foi família